Após o anúncio oficial da nova geração de consoles com o Playstation 5 e o Xbox Series X, é dada a corrida da hype, a corrida que vai fazer os fãs decidirem se eles vão comprar um Playstation ou um Xbox. Nessa corrida, cada detalhe conta, cada título, cada jogo, cada recurso vai contar e pode fazer a diferença para poder conquistar um consumidor a vender um console a mais ou a menos. E nessa corrida de recursos, a gente está aqui de olho em tudo que está saindo sobre o Playstation e o Xbox e olha só, recentemente foi descoberta uma patente da Sony que ela está planejando trazer uma função inédita do novo Playstation 5, uma função que a gente nunca viu nos consoles anteriormente da Sony e olha, isso aqui promete ser uma coisa essencial para a nova geração. Galera, quem fala com vocês é o Lando Central. E agora, eu e o White, a gente vai passar para vocês todos os detalhes dessa patente e dessa função que a Sony quer trazer provavelmente para o Playstation 5 que, cara, na verdade, isso aqui vai acabar se transformando num padrão daqui para frente. É uma função inédita nos consoles da Sony, mas vai se transformar no padrão do mundo dos games daqui de um tempo. Eu concordo e a gente vê já algo bem parecido nos consoles da Microsoft, no caso do Xbox Series X. A Microsoft vai trazer um recurso bem parecido. Vocês vão ver que tem diferenças, tá? E agora a gente fica até feliz que as duas empresas estão focando bastante em funcionalidades que vão fazer a nossa vida ficar um pouco mais fácil enquanto a gente joga videogame e dá uma opção da gente também jogar um pouco mais rápido, porque hoje em dia a rapidez é essencial, né? Exatamente, vocês vão entender tudo sobre essa nova funcionalidade, vocês vão entender o que isso significa para o mundo dos games do futuro. Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, o que aconteceu é que, olha só, em 2018 a Sony tinha feito uma nova patente sobre algumas ideias que ela estava tendo para alguns consoles. Só que, apesar de em 2018 ela ter feito essa patente, ela só foi descoberta na Interwebs agora, recentemente. Foi recentemente que foram descobertos esses arquivos, até porque a Sony tinha arquivado, né? Esse arquivo tinha sido arquivado pela Sony Interactive Entertainment, e agora que a galera teve acesso às informações, foi revelado que a fabricante de videogames do Japão está experimentando um novo recurso nos seus consoles para provavelmente aparecer no Playstation 5. Esse novo recurso impressionante provavelmente vai ser incluído no seu console de nova geração, e como a gente falou, isso aqui vai se transformar no verdadeiro padrão da indústria, porque a gente já está vendo seu grande concorrente fazer isso. No caso, esse novo recurso, essa função inédita, seria uma interface de usuário dinâmica. Para você que não entendeu bolhufas nenhuma, vamos tacar isso para o português aqui, para o padrãozão. Isso daqui é uma funcionalidade em que você está no menu principal do Playstation 5, clica no jogo, e em vez dele abrir, carregar, aperte Start, selecione a fase, o loading, você simplesmente clica no jogo e ele já abre diretamente no meio da gameplay da última vez que você parou. É tipo ele carregar um autosave em fração de segundo, entendeu? E cara, isso se deve, é claro, ao SSD do console, a gente já sabe que os novos consoles de nova geração vão estar utilizando tecnologia SSD, que é muito mais rápido que os HDs que a gente tem na atualidade, e devido a essa velocidade impressionante, é esperado que os jogos vão carregar em fração de segundo. Portanto, abre então essa oportunidade do jogo já começar do momento que você parou, né? A ideia é justamente, você está no menu principal, clica no jogo, pronto, ele já abre da última vez que você salvou, da última vez que você estava, sem aquela questão de menu principal, Start, opções, ele só abre diretamente. E cara, pode ter certeza, isso vai ser o padrão do mundo dos games daqui para frente, começando com essa nova geração de consoles, porque a gente está vendo isso rolando em todo lugar, não é mesmo? Sim, e é por isso que a gente está falando que é um recurso inédito no PlayStation 5, né? Porque a Sony não tinha confirmado nada desse tipo, a gente só viu a Microsoft falando disso, e inclusive no da Microsoft a gente vai poder abrir vários jogos ao mesmo tempo, a gente não sabe ainda se a Sony também vai ter alguma coisa desse tipo. E por que que é diferente os dois recursos? Porque o da Sony você vai poder fazer um negócio que é tipo assim, você pode criar também lá um save em qualquer local do jogo, ou em algum momento do menu, ou algum modo de jogo específico, e você sempre abrir ele naquele momento. Vou dar um exemplo. Eu quero, eu jogo o COD, mas eu gosto de jogar só o modo, sei lá, zumbis, certo? Eu vou criar um save no modo zumbis, que quando eu abrir o COD, automaticamente, eu não vou precisar entrar no menu para escolher o modo zumbis, ele já vai entrar automaticamente numa fila do modo zumbis. Eu já vou entrar numa partida daquele modo, entendeu? É basicamente isso. Se eu quiser criar um save no boss final do jogo, e eu quiser sempre que abrir o jogo, vai estar lá no boss final. Beleza, vai abrir o jogo e você vai estar na luta do boss final, entendeu? É basicamente isso. Você escolhe, você faz o save e também você não tem que esperar. Então é um recurso muito legal. Seria legal se a Sony também tivesse a função que o Series X vai ter de abrir vários jogos simultâneos, né? Que também é outra coisa que a gente não sabe se vai ter. Mas já é algo bem diferente e inédito no PlayStation 5 que a gente não tinha, né? Então a gente vê as duas empresas aí trazendo bons recursos para a gente nessa questão de agilidade. Porque como eu disse, a gente está cansado de load. Eu não quero jogar um jogo, morrer e esperar cinco minutos para renascer de novo, né? Então eu quero mais rapidez. Então esse recurso aí que a Sony está fazendo tem um pouco de diferença do Xbox, mas os dois, na minha opinião, são benéficos. Com certeza. Como eu falei, isso aqui vai ser o padrão daqui para frente, né? É um recurso novo muito interessante, vai poupar bastante do nosso tempo. É bem legal. Mas é aquela coisa, é difícil da gente se surpreender com isso. Não dá para a gente vir aqui e falar, porra, um puta de novo recurso incrível. Porque apesar dele ser muito legal, como a gente falou, a gente já viu isso falando no Xbox Series X, né? Algumas semanas atrás, quando a gente teve a revelação oficial do console em questão de arquitetura, né? Capacidade, teve até algumas gameplays que saíram do Xbox Series X. A gente viu que ele tem esse sistema de interface dinâmica até melhorada, talvez, do que em relação ao PlayStation 5, né? Nas imagens que a gente vê do Xbox Series X em ação, a gente vê o cara lá jogando Gears, né? Depois ele troca para Forza, depois ele troca para, sei lá, State of Decay, depois ele troca para outro jogo. Tudo em fração de pouquíssimos segundos, né? Então, assim, isso é realmente surpreendente, porque a gente vê o Xbox fazendo isso com diversos jogos, que muitas vezes podem ser pesados, em pouquíssimo tempo e sem problema para travar, né? Enquanto hoje em dia, por exemplo, eu pego aqui o meu PlayStation 4 Pro. Se eu for abrir outro jogo, eu tenho que fechar o jogo anterior, né? E abrir o novo. Eu não sei se o PlayStation 5 vai ter os mesmos recursos do Series X de deixar vários jogos abertos, né? Mas, por enquanto, pelas informações que a gente tem aqui, pelo que a gente vê nessa patente, o Xbox já mostrou isso antes, já mostrou até talvez mais rapidamente, com mais opções. E aí, apesar do PlayStation ter essa questão interessante que você falou, de, por exemplo, salvar num lobby, salvar numa fila multiplayer, ainda fica aquela incógnita, tá? Mas o que isso vai realmente significar para a gente? Isso é só uma questão de carregar rápido ou a gente vai ter uma troca rápida entre jogos, né? Fica muito ainda sem informação, porque a linguagem dessa patente é confusa, é cheia de jargões técnicos. Mas, como eu falei, é esperado que o jogador vai lá, vai salvar em um momento específico, e quando ele clicar para abrir o jogo, né? Quando ele selecionar a opção do jogo, ele já vai abrir daquele mesmo ponto que ele tá. A Sony tá escondendo o jogo, né? A Sony tá muito quieta, ela tá segurando o máximo que pode, a gente não tem muitas informações. Eu acredito que agora ela começou a se soltar, quando anunciou aí os specs. A gente já tem bastante informação do console. E agora só resta saber dos jogos, das features. Então, é que isso aqui também é uma patente, né, Layon? A gente não pode chegar e dizer para vocês, isso aqui vai estar no console. Isso aqui é um recurso que tá descrito da Sony, que pode estar no PlayStation 5. Geralmente, né, as patentes podem ou não estar no seu produto final. Então, não é certeza ainda. A gente precisa de uma apresentação da Sony completa sobre o PlayStation 5, mostrando o visual, mostrando os jogos. E provavelmente a gente vai saber se vai ter esse recurso aqui de salvamento mesmo, de agilidade ou não. E aí a gente pode também saber se vai ter múltiplos jogos, se você pode abrir 3, 4. Enfim, a gente tem ainda que ter informações. A gente tá passando aqui para vocês, é. Existe essa patente, existe essa opção. Então, não é só o Xbox que tá fazendo isso. A gente pode também ter esse recurso inédito nos consoles da Sony. É basicamente isso. Exato, mas por ser apenas uma patente, não tá nada confirmado. O fato da Microsoft estar lançando o Xbox com esse recurso, devido a ter essa opção, é esperado que o PlayStation também vai fazer a mesma coisa. Também vai trazer essa função. Até porque essa patente, como eu falei, é de 2018. Bastante tempo. Então, já faz dois anos que os caras estão trabalhando nesse recurso. Pelo menos estudando ele, né? Uma patente, né? Pelo menos essa ideia tá com a Sony já faz tempo. Então, assim, é esperado, né? Pelo menos com muita força, que o PlayStation 5 também tenha esse recurso. Agora, se vai ser confirmado ou não, fica incógnita. Como você falou, a Sony não tá querendo revelar quase nada do PlayStation 5. Tá mantendo em segredo, né? Tá escondendo o jogo. Enquanto isso, a gente só pode utilizar o Xbox como unidade medida. Que, por enquanto, por sinal, também tá mais forte que o PlayStation, né? A gente tá vendo aí um console mais poderoso que o PlayStation 5. O PlayStation 5 não é tão poderoso, mas ele tenta ser mais rápido, pelo menos em arquitetura. Vamos ver o que isso vai significar pros jogadores. Mas, é aquela coisa. Eu espero que essa patente se concretize. Porque pra um console que, em tese, tá perdendo em questão de força, mas tá querendo compensar com agilidade. Se esse console não tem a agilidade de ter essa patente, né, de ser um recurso rápido, de iniciar o jogo rapidamente, aí você não tá fazendo jus da sua proposta, né, mesmo? A gente vai ter que ver. Olha, de qualquer maneira, galera, agora que vocês estão cientes dessa patente, desse novo recurso, que a gente tá vendo no mundo dos games do futuro, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião? Você acha que essa patente, de fato, vai ser um recurso oficial do PlayStation 5? Você acha que isso daqui é só uma ideia que não vai estar aparecendo? Você acha que isso vai, de fato, se transformar no padrão daqui pra frente? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre, né, esse novo recurso de já iniciar um jogo dinamicamente logo no menu principal, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade aqui da Central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!